Onde é que você guarda as xícaras? Armarinho do canto, Lio. E aí, você já foi tratar daqueles papéis que a gente falou? Não tive muito tempo, a semana voou. Isso, Estela, que tempo. A gente... Você já perdeu tanto tempo com essa bobagem. Eu tenho medo, você sabe. Tenho medo de fracassar novamente. Isso não vai acontecer, Estela. Meu Deus do céu, o importante nesse momento é você resolver a sua situação. Isso é fácil, é fácil. Afinal de contas, seu marido já sumiu há muito tempo, não sumiu? Então, você tem todo o direito de ter um divórcio. É só provar que ele sumiu. Me arranja um advogado? Claro, eu já... Eu já tinha pensado nisso, mas antes queria... te consultar. Ninguém está sabendo ainda. Estela, você não falou nem com a Bia. Você conhece a peça, né? Está sempre achando que aquele pai vai voltar. Tenho medo da reação dela. Estela, vem cá. A Bia é uma menina muito esperta. Ela sabe que ela tem uma mãe muito moça. Muito bonita. E tem todo o direito de ser feliz. Estela. Pega aí, pega aí, Pathy. Olha aí, ó. Foi lá do outro lado. Pathy, ó. Não, pega esse... Ô, Bia, minha filha. Bia, faz a Pathy acabar com essa farra. Acabe com essa gritaria com essa farra. Pathy, pega quem é ali do sofá. Deixa eu brincar. Pega lá, pega a Pathy, ó. Tá bom. Olha, tirei meu aparelho, viu? Pode gritar, botar a casa abaixo. É, tua avó tá ficando cabrinha e rabugentinha. Vai falar. Tô escutando mais nada. Boa noite. Até que já se viu deixar a menina brincar desse jeito, meter os pés em cima do sofá aí, vai amanhã na casa dos outros. É aquele vexame. Porque eu não queria. Ele, meus filhos, assim não. Deixa eu brincar. Vem cá com o papai. Que papai quer saber de apertar muito essa pequenininha. Mas vem cá, você tá acordada até essa hora? Com pessoa, né, Bia? Tá aí, né? Brincando com ela, esse tanto da menina. Essa pequena, essa bundinha, essa barriguinha. Eu já vou, vai que eu vou apertar mais. Esse bumbum, essa barriguinha. Então, Pathy, diz pro papai assim, papai, vamos parar de falar de bobagens, falar de sair de casa. Papai, para de falar que eu tenho de bobagens de sair de casa. Isso, isso mesmo. Para de falar que você vai deixar a gente. Para de falar que você vai deixar a gente. Isso mesmo. Vai, Maria. Vamos botar as crianças pra dormir, vai? Não faça mais isso, Diná. Foi só uma brincadeira. Não, mas não se brinca com certas coisas. Você envolveu a menina. Téu, foi só uma brincadeira. Pois é, mas a Pathy não pode ser atingida, Diná. Já te falei isso. Atingida no quê, meu amor? Eu não falei nada por mal. Olha aqui, Diná. Na semana que vem, faz um mês que o Alexandre morreu, eu sei exatamente como você deve estar se sentindo. É difícil. Aos pouquinhos as coisas vão se acertando. Por isso que era importante eu ficar com você naquela hora. Eu continuei aqui. Teu, vamos mudar de assunto, por favor. Diná, eu tô tentando te dizer... Eu tô tentando te dizer que... Apesar disso tudo... Tudo aquilo que eu falei... Da minha ideia de ir embora dessa casa... Tudo isso continua de pé.